Oi, oi gente! Então, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo de comprinhas que eu sei que vocês gostaram, ó bastante E hoje eu vou mostrar algumas maquiagens que eu comprei perfumes e coisas pro meu quarto Então, se você quiser assistir, vem comigo Mas antes, se inscreve no canal e já deixa o seu like Gente, a primeira coisa que eu vou mostrar pra vocês é as plaquinhas que eu comprei, gente pra botar assim na parede Gente, é muito, muito, muito linda Olha isso Tem essa daqui, olha do unicórnio que é o símbolo do nosso canal Gente, quando eu vou mostrar pra minha avó com esse unicórnio, ela Nossa, que unicórnio doido! Gente, eu comecei a rir, rir Mas não fala do meu unicórnio, tá? A avó e pessoas Pessoas, fãs e filhos Aí da gente, keep calm and be a unicórnio Gente, se eu estiver falando errado Eu não sou profissional em inglês, então eu só lamento Mas é, fique calmo e seja um unicórnio E falando de unicórnio Eu comprei a promessa de mil inscritos Quem não viu, gente? Tá muito engraçado Eu vou deixar aqui, olha Gente, tem essa aqui, olha O que é de Donut's? Esse Donut's aqui é do Simpsons Isso aí é Donut's will be happy Só que é tipo de trocadilho, entendeu? Não é de Donut's, é Donut's Entendeu? Entendeu? Isso aí Essa aqui é do Baby Groot Gente, é muito fofinho, né? Pode falar Bota aqui nos comentários se você acha ele fofinho É muito fofinho I am the Groot So Groot E tem essa daqui também, olha Na verdade, o youtuber trabalha Gente, a loja, gente, é maravilhosa Vende plaquinhas maravilhosas Você pode montar a sua própria Por exemplo, essa daqui é do Baby Groot Cheio de Donut's Foi meu pai que montou o prédio pra mim Você pode, tipo, botar no seu estilo Qualquer um Eu vou deixar o contato da loja aqui, tá bom? Um beijo Gente, a próxima coisa não é coisa São coisas Que são coisinhas pra minha cama Por exemplo Eu comprei esse dredom, gente Muito, muito fofinho Ele é um rosinha bebê É de solteiro, né? Porque minha cama é de solteiro Porque eu sou casada Não? Enfim Esse é de dredom, gente Esse cobertor E eu comprei também lenções Eu comprei esse lençol rosinha E a fronha também Vem aqui E também Comprei Essa fronha Roxa Escuro De metal aceto Sabe? Muito linda, gente Ela tem um nome de negócio Sabe, assim, na borda Dá pra ver aqui E eu comprei esse jogo de cama Que vem com a fronha E o lençol Eu já tenho e tal, gente Mas eu queria, sabe, botar mais em code Mas é claro que eu vou usar minhas outras Ok? Próxima coisa Então, gente A próxima coisa, gente É esse tapetinho Maravilhoso Gente, ele é todo peludinho Ele chega Todo peludinho Ele é bem grande Não vai descer a cabeça aqui, não, né? Conseguem ver? Bem grandão Bem grandão Bem, bem grandão Uh, uau, uau Subi, subi E a próxima coisa, gente É a minha cortina Ó, ela é assim Vou mostrar assim Pra dobrar depois, gente Não trabalha Ó Ela tem tipo Vel, como é que se fala Pai, tecido assim Voal Isso É de voal Ela é toda forradinha assim E tem um voal por cima Eu acho que ela é muito linda A gente vai botar esse vídeo Pra como vai ficar Futuramente vocês vão ver Em outros vídeos Tá bom? Ela fica toda fofa E assim Muito bonita Eu gostei Muito Futuramente Eu vou fazer um tour Pelo meu quarto E vocês vão ver como vai ficar A cortina E tudo mais Então Tem que ficar ligadinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Ok? Gente Agora O assunto assim É de lâmpadas E eu comprei Nove lâmpadas de LED Eu comprei Assim, ó De três W Que eu não sei Que se quer ficar três W Então é três W mesmo Tá bom? Eu comprei Cinco brancas E quatro amarelos Porque na minha penteadeira Tem nove bocais E pra ficar bem proporcional Nas luzes Assim A gente optou Por cinco brancas E quatro amarelos Gente Agora Que coisa que Eu fiquei tipo Muito assim Né? Se ter comprado De Em relação ao banco Assim Foi essa Que ela é De controle De controle Olha Vou abrir pra vocês aqui Gente Agora eu vou botar aqui Calma aí Que eu tenho Ó Ela vai começar assim Mas eu posso controlar O qual eu quiser Ó Vermelho Quero vermelho Quero Laranja Amarelo Amarelo mais clarinho Verde Ó Todas as cores aqui Muito lindas Ó Se você quiser Usar ela Como lâmpada Normal mesmo Tem a branca E ó Tem vários Tipos Vou botar aqui Ó O roxinho Vou botar as opções Ó Ela fica trocando De cor sozinha Aqui ó É mais devagar Que ela troca Aqui Ela vai trocando Pelos tons Sabe Ela não vai trocando Aleatoriamente E aqui também Só que ela vai fazendo Uma parte Fazer o mesmo Apeito do outro Só que mais devagar Não é legal? Dá pra você Aumentar E diminuir Agora a gente Vou puxar Essa parte De beleza Sim Cheirosa De cheirosa Eu vou mostrar Dessa parte De beleza Vou mostrar Alguns perfumes Então Fica aí Fica aí Essa base Que eu comprei Da marca Base líquida Cobertura mate Gente Eu não uso maquiagem Todo dia Nem sempre Mas vai pra sair Pra uma festa Assim Ó Base claro Eu acho É a mais É a mais clarinha Ó O aplicador dela Eu acho mais fácil Do que das outras Opa Tudo bom Tudo ótimo Ó Olha que não Vamos dar pra mostrar Né meninas Cobre tudo Tá Enfim Tem também Esse corretivo Que é da mesma linha Ó Marque Marque Não sei Ó Gente É muito bom Muito bom Muito bom Gente Ele cobre tudo Ó Da minha corzinha Também E também É o mais claro Porque eu sou muito clarinha Ó Enfim Né Tem esse lápis Iluminador E gente Uma coisa Que eu Acabo O tempo inteiro Acabo O tempo inteiro Que é O meu Poco Opa Aqui Aqui Opa Tudo bom Como sempre É o mais claro Também E não É o Beige médio Facial mate Também é mate Né Vai a trica Pra vocês Agora Vamos pros perfumes Agora Os últimos Produtinhos Tá bom São esses Perfumes Ó Gente A embalagem Já é bonita Quando a embalagem Já é bonita Meu filho Cheira melhor ainda Ó Opa Tudo bom Tem esse aqui De De flor Esse aqui De Fruta Citra Ó Esse aqui É de fruta Esse aqui É de cítrico Isso Isso aí Cítrico Não de verde E eles Funcionam assim Você pode usar Cada um Separado Ou você usa Um perfume Normal Ou você pode Usar esse Misturar No próprio corpo Ou botar Num vidrinho Os dois Misturar E usar Vou mostrar A embalagem Pra vocês Todos são iguais Só muda a corzinha Assim Ó É muito Bonitinho Gente Eu tenho Uma tara Do perfume Que Jesus Eu tenho Muito perfume Eu tenho 20 e poucos Perfumes Se vocês quiserem Eu posso fazer um vídeo Mostrando só meus perfumes Vai dar nem horas Mentira Se eu tenho 20 Só vai dar 10 Mentira Não sei Enfim Mas se vocês quiserem É só pedir aqui nos comentários Então gente Foi esse o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu gostei Se inscreva no canal Ative o sininho Nas notificações E não se esqueça De me seguir Nas minhas redes sociais Ok Ó Vem muita novidade Por aí Vem sorteio Então você não pode Desperder Ative o sininho E não seja bobo Tá bom querido Um beijão E tchau tchau